Vida de negro é difícil, é difícil, como quê? Vida de negro é difícil, é difícil, como quê? Eu quero morrer de noite, a tocar e a me matar. Vida de negro é difícil, é difícil, como quê? Vida de negro é difícil, é difícil, como quê? Eu quero morrer de noite, a tocar e a me matar. Vida de negro é difícil, é difícil, como quê? Vida de negro é difícil, é difícil, como quê? Obrigado.